Fala amigos do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Playfish, meu nome é Fábio Rosa o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem direto e bem específico e eu vou tentar ser o mais rápido possível para não se tornar um vídeo tão longo, seja bem-vindo ao canal e o tema do vídeo de hoje galera, eu quero falar sobre plastisol qual melhor plastisol você usar, ou melhor? na verdade, no vídeo de hoje eu não quero falar qual o melhor se o da Red Lease é melhor do que o da Moleculas ou se o da Moleculas é melhor do que o da Red Lease por quê? porque seria uma covardia eu falar aqui que um desses plastisol é pior ou melhor do que o outro os dois plastisol tem uma qualidade muito boa, porém eu quero falar de algumas diferenças de alguns detalhes que tem no produto, de alguns comparativos que podem te ajudar então se você gosta desse tema, se você gosta do assunto pescaria, iscas artificiais e você está aqui para aprender um pouquinho a mais, não que eu saiba tudo mas é claro que tem muitas pessoas aí que tem muitas informações, até melhores do que as minhas vamos dizer assim, não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, da maneira que eu sei eu quero passar para você esse conhecimento, eu quero estar te explicando eu quero estar te ensinando aquilo que eu aprendi na prática executando aqui no meu ateliê, beleza? então segue aí o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal deixa seu like para estar ajudando aí, o seu comentário também ajuda bastante o seu comentário me motiva, me ajuda, me inspira a criar novos vídeos aí para vocês então sou muito grato à presença de cada um de vocês que já faz parte da construção desse canal estamos caminhando aí para os mil inscritos então me ajuda aí galera, compartilha, vamos crescer aí dia a dia e eu quero cada vez mais postar mais conteúdos aí que vai agregar para vocês, beleza? então falando do plastisol, qual usar galera? ou melhor, eu quero dizer aqui como eu uso o plastisol, né? por que? por um bom tempo galera, eu usei o plastisol da RedLise, tá? o plastisol 5220 e o plastisol 5225 da RedLise hoje eu utilizo o plastisol da moléculas e qual foi o motivo, por que que eu mudei? pelo seguinte, eu usava da RedLise e estava pesquisando outros plastisol quando eu achei o site lá, o plastisol da moléculas e aí eu fui pesquisar para mim fazer a minha primeira compra e quando eu fiz essa primeira compra, eu vi lá uma opção de comprar acima de 5 produtos, se eu não me engano foi 5 plastisol que eu comprei ou 4 e me deu a opção de frete grátis eu falei, poxa, bacana, né? frete grátis é melhor e eu não tinha essa opção lá na RedLise e também o valor estava um pouco mais barato não tão barato assim, mas um pouco mais barato do que o plastisol da RedLise e já com o desconto do frete, sem frete, né galera? frete grátis, eu falei, não, vai ser esse mesmo é bom que eu vou fazer o teste porém eu gostei do produto eu gostei da qualidade do produto e aí eu comecei a ir mais a fundo pesquisar um pouco mais sobre a empresa sobre os produtos e tal e uma das coisas que eu percebi é o seguinte o plastisol da RedLise, galera é muito bom, é top eu não tenho que falar mal de um produto que eu usei por muito tempo e que realmente tem uma qualidade excelente excepcional porém a RedLise, ela é uma empresa já de muitos anos no mercado mas o carro forte da RedLise não é o plastisol a RedLise, ela tem vários segmentos de produto e ainda mais, ela é uma empresa também muito focada em resina tem muitos tipos de resina, galera bastante mesmo ela trabalha com vários tipos de resina resina cristal resina de poliéster resina epóxi, né galera então assim um dos produtos que eu uso da RedLise até hoje que eu continuo usando embora eu não estou usando mais o plastisol da RedLise mas é a resina eu uso a resina nas minhas iscas, tá galera eu uso a resina da RedLise a resina epóxi tá aqui, ó pra fazer o acabamento no gig porém o plastisol eu mudei o plastisol eu decidi passar a usar o plastisol da moléculas agora explicando um pouco aqui fazendo um comparativo entre um plastisol e outro por que que eu uso os dois plastisol talvez você ainda não pegou essa sacada talvez você usa só um tipo de plastisol se você usa o plastisol da RedLise parabéns você está usando um produto de excelente qualidade se você usa o plastisol da moléculas parabéns você está utilizando um produto de excelente qualidade não vou falar aqui qual é melhor do que qual mas vamos lá algum tempo atrás galera já tem já uns 6, 7 meses eu fiz uma remessa de camarão pra um cliente ele encomendou as cores específicas que ele queria eu tinha feito uma postagem no Whatsapp e aí ele gostou e me encomendou e ele encomendou uma quantidade bacana de camarão vou colocar a foto aí pra vocês verem aí e aí eu fiz essa remessa de camarão pra ele ele utilizou matou uns peixes bacana roubá-lo entre outros peixes nessa pescaria que ele fez só que aí ele falou comigo no Whatsapp assim Fábio cara os camarões estão top só que eu estou sentindo que o teu camarão ele está arrebentando rápido em comparação aos outros e aí é claro eu querendo melhorar a qualidade do meu produto eu opa não fica tranquilo eu vou dar uma analisada no que está acontecendo e vou melhorar a próxima remessa aí eu vou fazer o possível pra não ser assim mas está arrebentando como ele pô cara segunda terceira batida do peixe tal está estourando e ele está acostumado a pescar direto né galera com escas artificial com camarão com escas soft ele sentiu essa diferença e ele falou comigo então foi bacana isso porque foi uma crítica construtiva e aí eu fui atrás na época eu só usava o 5220 o 5220 e aí eu percebi o seguinte pesquisando o plussol 5220 ele é um plussol que tem uma flexibilidade maior ele é um plussol mais macio ele é bom pra trabalhar porém ele também é um pouco mais fraco em nível de resistência do que o plussol 5225 que é um plussol que tem uma resistência maior ele é um plussol mais viscoso você consegue perceber isso na preparação dele se você usa o 5225 e usa o 5220 você percebe de cara a diferença e aí o que eu comecei a fazer eu comecei a dosar usar a metade de um plussol com a metade do outro na xícara meia xícara de um meia xícara de outro e aí eu percebi o seguinte eu cheguei em um resultado final muito bacana eu cheguei no resultado final aonde o meu camarão ele ficou com elasticidade legal mas ficou com nível de resistência maior aonde eu mandei para o meu cliente ele viu e falou cara o camarão está top de fato cada dia você tem que correr atrás para melhorar e eu já estou aqui te passando algumas dicas se você já sabe beleza maravilha e se você não sabe não sabia você está sabendo agora então esse é o motivo que eu misturo os plastisol beleza e aí vindo para o plastisol da molécula se eu usava o 5225 e o 5220 qual plastisol eu vou utilizar aqui na molécula eu utilizo o plastisol fishsoft que ele é como se fosse o 5220 a diferença é a nomenclatura aqui tem um nome e aqui é um código número né e eu uso o fishstandard que é o mesmo como se fosse o 5225 porém voltando ao assunto a RedLaser é uma empresa que o carro forte dela não é o plastisol já ao contrário da empresa moléculas onde o carro forte da molécula é exatamente o plastisol é o produto principal carro chefe da empresa e eles estão trabalhando muito forte em cima desse produto é o carro forte deles então galera hoje tem vários tipos de plastisol inclusive eu vou comprar aí o tem um plastisol novo deles que é o float um plastisol que é mais específico para shed para iscas frogs porque é um plastisol que ele flutua então para fazer os sapinhos de silicone fazer iscaflog vai ser top inclusive em breve aí vai ter um vídeo no canal fazendo a forma da flog eu vou fazer eu vou construir eu vou fazer o shape do sapinho da flog eu vou fazer a forma vou mostrar para vocês como fazer e vou estar fazendo aí para vocês verem aqui no canal beleza então você que não é inscrito se inscreva no canal deixa seu like compartilha para estar ajudando no crescimento do canal obrigado vocês vocês que já são inscritos já são amigos aí do canal já tem algumas pessoas aí que conversam comigo no whatsapp cara grande abraço para todos vocês tá e vamos construir esse canal vamos chegar aí aos mil inscritos e é claro muito mais que isso em nome de Jesus e eu quero estar sempre postando aqui conteúdo de qualidade como eu falei em vídeos meus anteriores o que eu quero ser aqui para vocês é um facilitador de processos aquilo que eu quebrei a cara tive dor de cabeça para resolver eu quero estar mostrando isso para vocês de maneira mais clara para que vocês não batam nos mesmos erros que eu cometi para que vocês já comecem aí acertando tá então grande abraço a todos vocês o vídeo de hoje é esse se você usa o plassol da Red Laser parabéns você está usando um produto de excelente qualidade não tenho parceria aqui galera com nenhuma das marcas tá e se você está usando o plassol da moléculas parabéns você está usando um produto de excelente qualidade as duas empresas são excelentes mas a diferença são essas hoje em relação a plassol galera eu uso da moléculas tá e em relação a outros produtos eu uso a Red Laser como resina como outros produtos tá então um grande abraço a todos vocês eu tenho certeza que cada vez mais vocês vão melhorar e fazer produtos de qualidade tá tanto para vocês pescarem quanto para vocês venderem aí para os amigos então grande abraço nos vemos no próximo vídeo nos próximos vídeos eu vou estar falando de como fazer camarão ovado a pedido de um amigo aí do canal né que fez um comentário sobre que ele tem dificuldade de fazer o camarão ovado vou estar mostrando aí para vocês e também vou estar falando para vocês vou estar fazendo e mostrando o camarão com glitter de poliéster tá vou estar fazendo na prática aí para vocês verem a grande diferença postei um vídeo aí o vídeo anterior colorindo com o glitter o glitter convencional e o próximo vídeo os próximos vídeos na realidade vou ver aí qual que eu vou postar primeiro que o outro vou gravar ainda para estar mostrando para vocês então galera grande abraço nos vemos no próximo vídeo beleza se você esqueceu não se esqueça deixa seu like e deixa seu comentário valeu tchau tchau